Estamos juntos no debate noventa e três. O que fazer quando descobrimos que alguém que amamos está amarrado pelo pecado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você já conheceu alguém? Está, você olha pra pessoa e diz, meu Deus do céu, essa pessoa tá amarrada pelo pecado. Ela não consegue sair daquilo, como se fosse um emaranhado de coisas. Uma amiga diz aqui, ouvinte, uma amiga descobriu que o pai está envolvido em um sério pecado e não sabe como agir, porque ele é o primeiro a condenar os erros alheios. Deu pra entender? O pai dela é o primeiro que condena os erros dos outros, mas agora a filha descobriu que na verdade o pai, o próprio pai está envolvido num sério pecado. E aí ela pergunta, geralmente quem é durão com as pessoas é porque está tentando esconder os seus próprios erros? Podemos ter isso como base? Isso é regra? Pode acontecer? Raramente acontece? Hein? Como perceber se uma pessoa está com a mente cauterizada pelo pecado? Sabe o que que é mente cauterizada? Nossos debatedores vão esclarecer pra você hoje, mente cauterizada, o que que é isso? No caso de cauterização, quanto se deve insistir pela libertação dessa pessoa? Nesses casos não seria melhor calar e evitar problemas maiores, hein? Cê acha que no caso de uma pessoa que tá lá totalmente envolvida, tá embrulhada nos problemas, pecado pra direita e pra esquerda, é melhor calar, orar à distância, pra evitar problemas maiores que pensa você sobre esse assunto? É possível denunciar o pecado alheio com amor? Como é que a gente aborda uma pessoa? Como é que aborda uma pessoa? Hum? Pensa aí, como é que cê gostaria que a pessoa te abordasse? Cê gostaria que se fosse como? Fosse em público? Fulano, é o seguinte, ou particular, ainda que no particular, de que forma, qual a maneira, qual a metodologia bíblica, explícita e se há sobre esse assunto, nós vamos trabalhar esse tema hoje aqui, minha gente, eu quero convidar você a fazer com a gente o debate noventa e três de hoje, está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM, apresentação, J. R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, irmã, já chegou, J. R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta terça-feira, dia primeiro de setembro de dois mil e quinze, começamos o mês nove, minha gente, já estamos aqui no mês nove, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook, rádio noventa e três FM site, WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com o noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. No programa de hoje acolhemos com carinho o pastor Paulo Afonso generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o reverendo José Magalhães Furtado da Igreja Metodista de Vista Alegre, o pastor Ailton Desidério da Primeira Igreja Batista no Lins, reverendo Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Estamos juntos minha gente, vamos fazer um grande debate noventa e três. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Reverendo Edson, nós começamos com o senhor a frase que o senhor destacou, a primeira frase, o que fazer quando descobrimos que alguém que amamos está amarrado pelo pecado, bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia demais ouvintes, gostaria de mandar um bom dia muito especial pra minha querida ovelha América, que hoje completa mais um ano de vida e o esposo dela, Presbítero Sanclé, que na próxima sexta-feira estará completando mais um ano de vida. J.R., é uma questão que nós, no tempo que vivemos hoje, nós temos muita dificuldade de abordar pessoas quando elas estão fazendo alguma coisa que é contrária àquilo que é a palavra de Deus. Nós temos um exemplo bíblico, um exemplo muito bem sucedido, que é o caso do profeta Natan, quando ele vai ali diante de Davi, realmente reconhecendo a questão do pecado de Davi e tudo aquilo que Davi havia feito e a maneira como ele aborda, expressa a sabedoria em lidar, expressa o amor, expressa que a sua intenção não era mostrar que era superior a Davi, mas era a intenção de corrigir Davi e aquilo ali foi tão bem aceito que Davi realmente considerou Natan como um grande amigo e se a gente for ver os filhos de Natan, eles realmente tem cargos lá no no reinado de Davi porque Davi não viu aquela palavra como algo ruim. Então Natan sobre abordar, usou uma parábola e sobre mostrar, sobre envolver o rei ali diante daquele momento e mostrar que o rei estava errado. Então eu acho que a primeira, claro, a questão da oração, que a gente precisa orar para que realmente cada coisa seja feita e que Deus esteja preparando o coração da pessoa e aí ter a sabedoria na abordagem. A abordagem ela sempre tem que estar eh mostrando a ênfase e que a gente quer ajudar a pessoa. Muito bem, reverendo Edson, muito obrigado pela primeira palavra sobre esse assunto, querido pastor Paulo Afonso Generoso, muito bom dia, seja bem vindo, também ouvindo a sua opinião querido, o que fazer quando descobrimos que alguém que amamos está amarrado pelo pecado? Bom dia JR, bom dia também aos colegas debatedores, ao povo de Deus, ligado aí na noventa e três, é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez juntos pra compartilhar aí desse debate abençoado. O que fazer quando descobrimos que alguém que amamos está amarrado pelo pecado? A Bíblia tem uma orientação que Jesus deu lá em Mateus, porque assim, quando a gente sabe, a gente toma conhecimento, se toma conhecimento, a gente tem que aplicar o texto de São Mateus capítulo dezoito, versos quinze a vinte, quando Jesus disse, ó, se você, se vê, se teu irmão pecar contra ti, aí não é um pecado exclusivo contra a pessoa, mas tomou conhecimento, fazendo uma, uma ligação com o que diz Paulo aos Galatas também, se o seu irmão for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa. Então, eu acredito que quando a gente toma conhecimento que tem alguém em pecado, devemos em particular falar com ele, ir a ele, conversar com ele, dizer, meu irmão, eu tomei conhecimento desse fato e tal, a situação é complicada, porque o senhor está vivendo uma, a prática de um pecado que contraria a palavra de Deus e conversar com ele sobre a falta que ele cometeu. Seguidamente, se ele der ouvido, a gente ganhou o irmão, mas se ele não der, aí a gente tem que levar outra pessoa pra ser, a Bíblia orienta, né, mais uma ou duas pessoas para que pelo depoimento dessa duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então, eu creio que pode ser aplicado esse texto nessa realidade também e essa pessoa terá que ser orientada a buscar a autoridade eclesiástica, o pastor e confessar se a falta for de, se for um pecado contra a igreja, porque nós precisamos entender o seguinte, J.R., às vezes nós pecamos contra Deus, temos que pedir perdão a Deus, mas a gente pecamos contra o irmão, tem que pedir perdão ao irmão e às vezes pecamos contra a igreja, tem que pedir perdão a igreja. Então, o perdão se busca o ofendido. Então, nesse caso, se é uma coisa entre ele e outra pessoa, é um pecado particular que ele cometeu lá, que não feriu a norma da igreja e também não foi um pecado contra a igreja, então a pessoa pode orientá-lo a buscar o pastor, a receber a orientação devida, a disciplina, se for o caso, mas tem que seguir esse procedimento que está prescrito em São Mateus capítulo dezoito. Pastor Ailton Desidério, muito bom dia, seja bem-vindo, querido, também queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. É, bom dia, J.R., a questão do confronto, mas sempre dentro da vertente bíblica, que é o confronto em amor, aquilo que você numa posição cirúrgica aponta o pecado para poder ajudar o pecador a alcançar a libertação deste pecado. Esta sinalização, ela, no entanto, ela é fruto de uma ação do Espírito Santo que coloca no coração para você falar, porque tem tempo de falar e tem tempo de calar, tá? Ou então, uma questão onde a pessoa reconhece e busca você para poder te pedir ajuda, o que é muito bom. Pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, seja bem-vindo, querido, também ouvindo a sua opinião, o que fazer quando descobrimos que alguém que amamos está amarrado pelo pecado? Bom dia, J.R., bom dia, debatedores, bom dia, Marcela, bom dia, povo amado da Igreja Metodista de Vista Alegre, que vai estar completando cinquenta e cinco anos no próximo domingo, todos são convidados em nome de Jesus. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou pela razão de amar. em decorrência disso, nós devemos aprender com Deus a amar todas as pessoas, com pecado pequeno, grande, nenhum pecado, né? E a esse amor nos leva a incluí-los, esse amor nos leva a não distanciá-los. Então, de princípio, sabendo ou não sabendo, eu preciso demonstrar a essas pessoas que Deus as ama, é a minha obrigação, é pra isso que eu existo enquanto pessoa, enquanto servidor de Jesus, é por isso, em decorrência, que a igreja existe. Então, descobrir que tem pecado, não descobrir que tem pecado, eu preciso levar o amor de Deus a essa pessoa, porque com pecado ou sem pecado, ela vai saber, alguém se interessou por mim. Nós ouvimos aqui, companheiros, inicialmente, algumas perspectivas muito importantes pra nossa reflexão, uma delas relativas aqui, a relativa vida de Davi e a maneira como Namã o abordou, ouvimos aqui também o princípio, eu falei o que? Eu falei o que? Namã? Namã, Namã tá muito bem, curado, restaurado, mas pra Davi não falou absolutamente nada. Foi Natan. É, eu sei, Natanzinho, nosso profeta Natan, muito bem, ouvimos aqui a respeito de Mateus capítulo dezoito e abordagem que deve ser feito, ouvimos aqui sobre a questão do amor e a maneira como nós devemos abordar e até sobre uma perspectiva, responsabilidade, a missão que nós temos em levar e amor, levar o amor, porque nós fomos amados e devemos amar a todos de igual forma, independentemente futebol clube, daquilo que aconteceu. E aí nós voltamos a esse ponto, porque a nossa ouvinte diz que a amiga dela descobriu que foi o próprio pai. Então, cria-se uma dificuldade, talvez um tiquinho mais, mais ampliada quando é o próprio pai, evidentemente que tem a facilidade do convívio, do conhecimento, mas conforme o pai, se for um pai, como parece aqui, durão, né? Um pai que que não admite erros alheios, um pai que condena os erros alheios, aí tem um ambiente que você pode pensar, não apenas no que se refere a pai e filha ou pai e filho, mas em todos aspectos, quando a pessoa é uma pessoa aparentemente fechada para ouvir os outros, uma pessoa que fala muito sobre a vida alheia, como abordar uma pessoa como essa sobre esse assunto? Eu volto a perguntar a você, como você gostaria de ser abordado? A noventa e três FM, J.R. Vaz e o debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R., ouvintes e queridos debatedores, e a pesquisa é a seguinte, quando alguém que você ama está em pecado, geralmente você chama atenção ou você se cala. Oitenta e dois por cento dos nossos ouvintes afirmam que chamam atenção, viu, J.R.? E aqui no nosso WhatsApp, telefone nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, uma ouvinte, uma irmã está exatamente nesse ponto. Ela diz assim, olha, eu costumo aconselhar minha irmã quando eu vejo que ela está envolvida em coisas que serão prejudiciais a ela, quando eu vejo que o pecado está tomando conta da vida dela. Só que, normalmente, a minha irmã não aceita as coisas que eu digo. E aí eu me pergunto, será que eu estou sendo muito dura com ela? Como é que eu descubro se eu estou sendo muito dura, ou se na verdade eu devo me calar, porque ela é alguém que não aceita? E aí, companheiros, que pensam vocês sobre esse assunto, ouvindo aqui, respondendo inicialmente a questão do nosso WhatsApp? Eu penso, a Bíblia fala em Eclesiastes três, há tempo de falar e há tempo de calar. A definição deste tempo não é uma definição fácil. Quando eu falo e quando eu não falo, quando eu sinalizo e quando eu não sinalizo. Porque a definição desse tempo, na minha compreensão, depende muito de uma ação do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa para poder, então, intervir e ajudar a outra que está em pecado. Você, ao falar com alguém, a ideia sempre esta de poder falar, para poder apontar o pecado, para poder salvar o pecador. Então, assim, se a pessoa não dá abertura, tá entendendo? Você, é, é, deve estar sensível a poder falar. Eu quero aqui relatar um fato, uma ocasião, eu presenciei, eu vi, né, uma pessoa que era do círculo da igreja, não da igreja que eu estou hoje, é, em que ela estava casada beijando uma outra mulher, né? Eu vi e simplesmente eu bati no ombro e falei tudo bem com você? Tranquilo? E fui embora. Depois eu a chamei e aí sim aquela conversa gostosa, amigável, né, de poder sinalizar o erro. Então, quando você vê, porque tem a questão, uma coisa é tomar conhecimento, tem que ter uma prevenção, porque às vezes você, ah, falar, não sei o que, então tem que tomar cuidado, é passível até de, é um processo de justiça. Agora, quando você vê, quando você tem convicção, quando o Espírito Santo de Deus mostra o teu coração, se você não fala, você está conivente com aquilo que está errado. É, Jotá, eu penso assim, se você descobre, é, por alguma razão, que a pessoa está errada, cometeu um pecado grave, você tem que imediatamente chegar a ele, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque vai que depois, você vai dar um tempo, vai orar, vai meditar, vai pensar, acontece uma tragédia. A culpa da pessoa de não ter falado vai ser muito grande, muito maior do que o silêncio. Então, eu acredito que a gente, quando se trata com pecado, pecado é uma coisa urgente, se viu o pecado, tem que chamar a pessoa, tem que chamar e orientar e dizer. Claro que a gente vai, ninguém vai acusar, porque quem faz isso é o diabo, mas a gente vai orientar e dizer para a pessoa, olha, você cometeu um erro, você, eu te vi, você não pode continuar assim e tal, falar com a pessoa. Se a pessoa aceitar, amém, você está livre, você está livre, está lá em Ezequiel 3, né? É a mesma coisa, você vai falar para um pecador, olha, você vai morrer se você, e vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Ah, não, eu não quero Jesus e tal, muito bem, morreu um minuto depois, você está livre daquela culpa. Agora, se você não fala, fica esperando uma oportunidade que por vezes nunca vem e a pessoa vem a perecer, a gente vai ficar com uma culpa muito grande. Então, eu acredito que isso tem que ser coisa urgente. Errou, tem que, o pecado, ele é tão destrutivo e ele é tão envolvente que ele, a gente não dá tempo. Mas a pergunta que eu faço a vocês, pastor, e a partir dessa palavra do senhor é, quem é que aborda? É quem viu? Qualquer um aborda? Porque na perspectiva pastoral, ok, é certo, a gente sabe, o pastor tem essa missão pesada, que não é uma missão boa, não, isso é uma missão pesadíssima. Natan, o profeta, pegou uma uma batalha pesadíssima, podia até ser morto. É. Tá certo? Agora, o que que, tem um ouvinte nosso aqui no Face dizendo, eu chamo a atenção, mas na maioria das vezes a pessoa me diz assim, quem é você para me chamar a atenção? Que é uma resposta já que já se espera que alguém dê? Qualquer um aborda? É, J.R., acredito que não seja qualquer um, até porque se a gente estudar a questão lá de Natan, Natan era o profeta, né? E Davi não fez nada que algumas pessoas não soubessem. Quem foi lá buscar Betseba sabia que Davi havia cometido o pecado. E outras pessoas também sabiam que Davi havia cometido o pecado, porque era o rei e podia cometer e podia fazer. Por isso que, quando Natan chegou a Davi, ele não chegou de forma evidente, apontando na na cara de Davi, dizendo, olha, você está errado. E por isso que não pode ser qualquer pessoa, porque Natan foi, contou uma parábola e aí na parábola deixou com que Davi realmente se inserisse, né, na parábola, no sentido de que ele mesmo como rei julgasse a parábola e ali no julgamento ele viu que alguém era culpado e aí Natan chegou e colocou o culpado é você. Então a abordagem, eu acho que não há dúvida que a pessoa precisa ser confrontada, mas a abordagem, ela precisa ser feita realmente, né, de forma em que as pessoas precisam perceber que necessitam ser abordadas. Tá? Eu penso, JR, que é o exemplo de Natan, é um exemplo, é, claro, do Velho Testamento, mas pegando pelo Novo Testamento, Jesus disse, se alguém viu ou vê o seu irmão em pecado, vá até ele. Então eu penso que quem viu tem a responsabilidade de poder chegar até esse irmão. Agora, a forma, a abordagem dele, bom, estou falando de um irmão, deve ser uma abordagem espiritual. Então eu não penso que eu, uma pessoa viu, aí ela vai e fala com outra pessoa porque você tem mais jeito pra poder falar. Não, né? Nesses casos, quando acontece comigo na igreja, porque eu vi, pastor, mas, bom, então você tem que me autorizar a dizer que você viu, certo? Porque a Bíblia fala que quem vê, então eu penso que quem viu, sendo um servo do Senhor, entendeu? E a pessoa fala assim, ah, não me põe nesse rolê não, pastor. Tira meu nome disso aí, eu, eu, se disser que o que eu vi, eu minto. Mas JR, olha só. É o que muita gente faz, é ou não é? Deixa eu entrar nessa discussão. É, não, desse assunto eu ainda não falei. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia cuida de ti mesmo para que não sejais igualmente tentado. Então, aí tá dizendo pra toda a igreja, se você surpreender algum irmão em pecado, vós que sois espirituais, vá até ele, restaure aquela pessoa. Porque se a gente for limitar isso, JR, fica muito difícil. Mas vamos ouvir o nosso colega aqui. Queridos, se não acrescentar, pelo menos vou tentar. Saindo da esfera policial e trazendo pra esfera da irmandade, do amor, nós temos a obrigação de zelar pelo nosso irmão. Tiago chega a dizer que aquele que fizer um pecador voltar do seu estado, esse está encobrindo multidão de pecados. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Agora, eu entero também que Deus não tem só a gente. Ele tem uma escala de pessoas. Mas eu não tenho que esperar que Deus use toda a escala pra chegar em mim e dizer assim, ah, eu sou o último, eu acho que eu, se posso fazer, eu devo fazer, até porque não quero ter a consciência, apesar de dizer, ah, devia ter falado. Esse tipo de erro eu não quero ter. Então, é prudente, como disse o JR, eu tenho que saber como, né? Eu tenho que usar todos os meios, eu tenho que ser delicado pra falar com a pessoa, eu tenho que respeitar a pessoa mesmo, a pessoa estando errada. Agora, o Espírito Santo, que é o hábito nessas questões, nós não estamos à frente do Espírito Santo, nós estamos com ele, que nos orienta, né? Ele nos ajuda a tratar essa questão, mas eu tenho que ter a decisão de querer falar, de querer ajudar. Eu tenho impressão que existe um entendimento que, embora não esteja escrito, mas acho que tá no no imaginário, de que aquele que chama atenção, ele funciona como um professor. Cê vai pra uma sala de aula e o professor vai expor uma disciplina que o aluno não sabe. O aluno pergunta, o professor dá uma prova, corrige, ensina como deve ser feito, ou seja, o professor tem o conhecimento. Exatamente. Acho que existe este entendimento no ar, como se aquele que vai, de alguma forma, repreender o irmão faltoso, é como se ele fosse o professor, como se ele fosse perfeito. Então, dentro dessa perspectiva da irmandade, da comunidade, quando se percebe que todos são pecadores e todos são imperfeitos, quando você passa a ajudar um, o um ajuda o outro, o outro ajuda o um e nós vamos nos ajudando, ou seja, existe um entendimento que eu não sou perfeito, eu não sou o professor, eu não tô te ensinando aqui, como se eu tivesse dando aula sobre um assunto, você fosse o aluno, você caiu num erro aqui, eu caí em outro erro lá, ou seja, aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. Então, não é aquela ideia do professor, nesse, nesse sentido do professor que eu tô me referindo. É professor que vai ensinar, é óbvio, mas não daquele que detém o conhecimento e o outro não tem nada. É isso? Tem uma questão que eu não queria levantar, veja bem, eu vi um seriado sobre Davi e Aminon e quando Davi foi reclamar, ou melhor, chamar a atenção de Aminon, Aminon olhou pra ele e disse, mas o senhor também pecou com baticeba, todo Israel sabe. Olha, eu vi uma das frases que me marcou muito, ele disse pra Aminon o seguinte, o meu pecado não justifica o teu pecado. Então a gente precisa entender isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se mesmo o irmão que está errado, ele viu o outro em erro, ele tem por dever bíblico de chegar pro irmão com mansidão, com humildade, tanto que o texto diz assim, com espírito de humildade e dizer, irmão, eu te vi nessa prática. Olha, é um erro que você cometeu, procura acertar sua vida. Então ele tem esse dever, Jota, porque senão nós vamos ficar encobrindo, não no sentido que o pastor falou, mas vamos ficar encobrindo o pecado do outro. Então, mesmo uma pessoa que esteja errada, porque o erro de um não justifica o do outro. Se ele errou, ele precisa ser corrigido. E quem é que vai fazer isso? O ímpio que não vai. Então tem que ser o irmão. Ah, o irmão tem... Agora, Paulo orienta o seguinte, ó, restaurar essa pessoa com espírito de humildade, chegar pelo irmão, posso conversar com você? Vamos almoçar, vamos sentar aqui agora, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho, conversar com o irmão. Ele não está dando ar de professor, ele não está sendo superior, coisa nenhuma, ele está demonstrando, fazendo e cumprindo aquilo que a Bíblia orienta a fazer. J.R., algumas questões, elas facilitam se a gente tem a prática do discipulado, por exemplo, se eu alguém, eu tenho alguém que me discipula, essa pessoa, ela vai me orientar, é uma pessoa mais próxima, porque algumas palavras, embora que elas sejam ditas com a maior da boa intenção, elas realmente não têm um efeito positivo, dependendo das pessoas que dizem essa palavra. Então, eu acho que é muito mais sábio e, olhando um pouco na questão bíblica, se a gente olhar, ver algumas questões, né, de que pessoas que têm essa função, porque nós somos, por natureza, pessoas competidores. Então, quer dizer, eu quero competir, essa é a questão dentro da igreja em si, né? Se eu quero competir com uma pessoa, então é muito mais fácil de eu chegar e chamar a atenção dela e me considerar superior a ela, do que outra pessoa que não está no raio da competição. Então, eu acho muito perigoso a gente dizer que todas as pessoas estão autorizadas a chamar a atenção de todas as pessoas, isso é muito perigoso, não é um preceito bíblico. A questão de Davi e Aminon, essa questão, por exemplo, eu não me lembro do registro bíblico de Davi chamar a atenção de Aminon e, por isso, que eu acredito que até a questão de Absalão, que é justamente a revolta de Absalão, ela se dá exatamente por isso, porque Davi se exclui com relação o ato de Aminon, né? No caso de destrupar a sua própria irmã e o registro bíblico não tem essa questão, embora a questão do filme, ele coloca essa questão toda, mas no registro bíblico não tem esse relato e aí a gente vê que Davi, por ele silenciar quando ele deveria falar e ali ele como autoridade, como pai, ele deveria falar como pai, exatamente que dá toda a revolta de Absalão, que vai, toma a irmã e realmente cuida da irmã e vai e todas as questões de Davi, a gente vai ver que Absalão vai chegar e vai evidenciar todo o pecado de Davi, vai ter todos os problemas no reinado Davi em função do silêncio de Davi de não ter falado. Falar é necessário falar, mas quem falar, isso é importante, porque a gente vê que Absalão tentou falar, mas a Aminon não queria que Absalão falasse, quem teria que falar seria o pai, que seria Davi. Então, eu acho que a questão é que só algumas pessoas estão autorizadas a falar e as pessoas que estão autorizadas a falar são pessoas que têm autoridade sobre aquela pessoa que pecou. Eu quero, assim, discordar do irmão, porque, no seguinte aspecto, eu entendo o cuidado do irmão em poder, assim, ter alguém que fale com cuidado, essas coisas todas. Mas, a minha discordância vai pelo seguinte aspecto, J.R. falou do professor, uma ilustração legal. Ah, eu quero colocar uma outra ilustração que é do sacerdote, tá? O sacerdote, no Velho Testamento, ele representava o povo perante Deus e levava o sacrifício dos pecados do povo. Quem são os sacerdotes hoje? Somos nós, todos nós, não é o pastor, não é o bispo, não é o pai póstulo, somos todos nós. Ou nós entendemos que o Espírito Santo pode usar aquela pessoa para que essa pessoa possa ir para abençoar aquela outra que está precisando, ou então nós vamos ficar com uma certa dificuldade. Agora, agora, o referencial para isso, não é? Para saber dessa ajuda, é um referencial subjetivo, porque entende-se que aquele que está, entende-se que, não necessariamente é, que aquele que está em Cristo ou que está na igreja, ele tem essa espiritualidade. Se ele não tem, a gente não tem como poder aferir isso por antecipação. É isso mesmo. Uma outra coisa é o seguinte, você falar para a pessoa que está errada e aí tem duas possibilidades, né? A pessoa aceitar o seu, a colocação da, de quem falou, ah, muito obrigado, eu tô errado, se arrepender, chorar, aquela coisa toda, ou então a pessoa refutar, certo? Porque o pecado, ele é gostoso, não é? Quando a pessoa tá no pecado, no início, ele é gostoso e não quer largar o osso. Então, quando a pessoa aponta para esse pecado, a tendência essa humana e também espiritual é refutar. E refutar como? Quem não, quem, quem aqui é perfeito? Então, nós não somos perfeitos. Pela convivência, o outro sabe um pouquinho da minha, da minha maneira de ser. Ele vai falar, mas quem é você que fala comigo? Eu vou tomar essa posição, entendeu? Muito embora, eu tenha que tomar cuidado com a minha vida, sem dúvida alguma, para poder ter um, um referencial. Mas eu penso o seguinte, que não tem graduação, entendeu? E que todos somos sacerdotes. Então, eu entendo que a Bíblia fala, se você viu, você fala. Agora, o modo de falar, só vamos saber o resultado depois. Se a pessoa falou espiritualmente ou carnalmente, como é que vai saber? É só, é, uma coisa, o sacerdote era aquele que levava o pecado do povo a Deus. Mas quem apontava o pecado no povo era o profeta, e o profeta não era qualquer um, né? A, a questão profética é aquela pessoa que tem autoridade de Deus para chegar e repreender e falar, olha, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Essa é a função do profeta. Então, a questão, a questão é a autoridade. A questão, a questão, não. A irmão, a Bíblia não destaca quem pode, quem não pode. A Bíblia, Paulo escreve as Gálatas no capítulo seis, ele diz, levai as cargas pesadas um dos outros. Exatamente, levai as cargas pesadas. Se alguém se considera importante não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes. Cada indivíduo avalia suas próprias atitudes. Continua, pode dizer. Todos nós podemos, todos nós podemos chegar para o irmão, a quem vimos numa falta e falar diretamente com ele, porque terceirizar isso é que é o erro. Eu acho que a gente não tem que terceirizar uma situação em que nós somos testemunhas oculares, seja qualquer irmão. Se o irmão ver o pastor em falta, ele tem que chegar para o pastor. Ele não vai mandar um outro pastor falar com o pastor. Vamos, vamos, tem que ir. Só, eu vou dar um exemplo bíblico, só outro exemplo bíblico. Primeiro é Coríntios capítulo cinco. Primeiro é Coríntios capítulo cinco, né? Paulo escreve para a igreja de Corinto e Paulo fala assim, vocês sabem que tem aí entre vocês um iníquo, um homem que faz pecado, que tá em pecado. Paulo está falando, vocês sabem. Só um instantinho. Tá. E vocês não agiram. Aí ele fala, agora eu digo pra vocês o que você deve fazer. Que vocês devem tirar esta pessoa para que o corpo seja queimado, mas para que a alma seja purificada. Então eu entendo perfeitamente a preocupação do irmão e nós temos um certo cuidado. Isso é real, porque há muito descuidado na fala. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa ação de falar, ela é uma ação de quem vê, porque a Bíblia fala de Jesus. Se você viu o seu irmão, não fala que outro. Então eu entendo que esse irmão que viu tem que ter cuidado, entendeu? Eu entendo que ele tem que ter cuidado. Agora eu não sei se o resultado dele falar vai dar certo ou não, só depois que eu vou saber, mas eu entendo que um crente espiritual maduro não vai fuzilar uma pessoa porque a viu em pecado. Se ele fizer isso, ele não é maduro e quem sabe nem crente ele é. É só, é, a última vez que eu falo relacionada a essa questão, por exemplo, o exemplo que a gente tem, que a gente está seguindo como normatização, é o exemplo lá de Mateus 18. Mateus 18 fala de pecado contra você e o texto é bem claro relacionado a isso, que é esse exemplo. Se você viu alguém, pecado contra você, você fala isso. Os outros textos bíblicos, nenhum deles tratam dessa forma. Quando Paulo repreende a igreja de Corinto, é Paulo que é o apóstolo que está cuidando daquela igreja. É Paulo que é apóstolo e fala para a igreja a questão da repreensão. E eu penso, e quando Paulo escreve a carta, quando ele escreve a carta, a carta ela chega na mão dos líderes da questão da igreja. Porque uma questão que a gente às vezes perde e a gente a gente perde o princípio de autoridade. Existe um princípio de autoridade que a gente ignora, principalmente no tempo de anarquia, que é o tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos é o tempo de, de, da, da questão das pessoas não querem submeter as autoridades. Então, se eu não quero submeter a autoridade nenhuma, né? Então, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. E existe coisas que existe princípio de autoridade. É claro, se eu estou discipulando uma pessoa, eu vou pra pessoa que eu estou discipulando e se eu vi ela em pecado, essa pessoa, ela me dê autoridade, eu tenho autoridade sobre ela porque ela concedeu, eu estou discipulando essa pessoa, então vou e chamo a atenção dela com relação a qualquer assunto, qualquer, é, é, a disfunção dela com relação a, a aquilo que o reino coloca. Nós estamos tratando sobre a abordagem, abordar, como abordar uma pessoa, eh, quais são os valores bíblicos e, 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 e lições bíblicas que nós temos aqui, existem alguns textos que podem ser aplicados, outros não, mas que nós temos aqui um conjunto de, de ações que mostra o seguinte, alguma coisa tem que ser feita. Se é a pessoa que viu, maravilha, a pessoa que viu, ela tem a, a responsabilidade. Aí, amplia-se um pouco isso aí, porque, eh, que responsabilidade é essa? A pessoa peca quando ela sabe e nada fala, ela se torna tão pecador quanto ela se torna cúmplice daquele ato, olha, olha o grau de, de, enfim, desdobramento que nós temos aí, né? Então, inicialmente, ouvindo este aspecto, porque quanto a abordagem, eu acho que já ficou bastante claro que tem que ser abordado. E, alguns casos, a pessoa vai dizer assim, olha, pastor, me ajuda aqui, porque eu não sei o que fazer. Então, pastor, ministro de Deus, ele vai orientar a pessoa e orientar a pessoa pra que ela fale. Já ouvimos aqui, de um dos dos ministros aqui, a mesa que disse, olha, quando fala comigo, eu digo, vou usar o seu nome. Em alguns casos, é necessário que isso seja feito por escrito, talvez, tem, tem, teria que ser uma regra, não é? Tá falando sobre alguém? Então, escreve aí, assina, que eu vou encaminhar esse assunto. E, 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 em algumas igrejas, quando é uma coisa racional, a liderança, pastores, presbíteros, diáconos, enfim, a liderança, só por escrito. Não existe negócio, ah, ouvi dizer, me falaram, eu soube e tal, isso não é recebido, só pode ser recebido, se for feito por escrito. Por quê? Porque por escrito virou um negócio sério. Uhum. Porque do blá, 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 minha gente, do blá, 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 o que tem gente que acha que viu? Ó, rapaz, eu vi uma pessoa, rapaz, olha, é igualzinho o pastor fulano de tal, é igualzinho a irmã fulano de tal, é igualzinho o irmão fulano de tal, é igual, mas era ele? Ah, eu não sei. É. Você conversou com ele? Não. Ou então ele tava lá com, com, ele tava bebendo, o que? Olha, pela cor, eu vi, eu passei, eu vi o copo lá. Pela cor, é isso assim, você sabe, mas não tem nenhuma outra bebida com a mesma cor? Até tem, mas não era não. Tá certo? Então nós vamos ter aqui uma série de variantes perigosíssimas de abordagem a partir de uma interpretação, ou seja, não é nem aquilo que era, é aquilo que a pessoa achou que fosse. Em geral, quem faz isso multiplica. Essa pessoa não fala. Então, o que nós estamos conduzindo aqui, a a meu ver, vocês estão apontando, é o seguinte, olha, se você viu, não fale pra mais ninguém, a não ser para um líder espiritual que vai te orientar como abordar esse assunto. Não peça oração sobre esse assunto, porque as pessoas ouvirão, não como um pedido de oração, mas como uma fofoca. Não fale pra sua amiga mais íntima, porque não existe segredo entre duas pessoas. Guarde isso, preserve, porque se não, ao invés de tá trabalhando pra restaurar, cê tá trabalhando pra destruir, porque há muitas pessoas que poderiam ser restauradas, mas porque as suas histórias foram espalhadas, elas foram humilhadas e porque foram humilhadas, elas abandonaram a fé. Exato. E são muitos os casos. Então, eu acho que estamos num consenso. Reverendo. É, eu, olhando por outro viés, né, aprofundando isso, nós temos às vezes o reducionismo de achar que é só o pastor. O pastor não dá conta de todo esse naipe, né? Aí eu me recordo de Moisés com todo aquele povo achando que ele era o único portador da verdade eterna, não sei mais o quê, né? E nas duas versões, um magento fala com ele, outro próprio Deus fala, meu filho, prepara a gente. Aí eu chamo isso, né, não sou o único que chama, é, quase todos nós chamamos comunidade pastora, nós precisamos preparar a nossa liderança, nós precisamos preparar as pessoas pra serem solidárias a outras pessoas, não é? Não como aquele que está em cima, mas pra aquele que está do lado, aquele que coopera, aquele que vê, que entende, que aconselha, ele não tá disputando nada, ele não quer ser professor de nada, ele quer responder a um desafio que Deus o fez, de ser irmão do outro, preocupado com o outro. Então, eu acho que essa visão, é, de, de comunidade pastora, de igreja pastora, de igreja que auxilia, né? É, com, com as preocupações que foram colocadas, JR sintetizou muito bem, não é brincadeira, nós estamos lidando com a vida das pessoas, todo cuidado é pouco. E aí, irmão, eu acrescentaria o seguinte, nós, como pastores, né? De podermos preparar, sem dúvida alguma, a nossa liderança, mas preparar o rebanho que Deus nos confiou. Exatamente. Falar pros nossos irmãos, poder colocar, né, sobre a questão, é interessante como que a Bíblia fala de coisas que de um viés espiritual, não, por que que isso tá aqui? Por que que o adultério de Davi tá aqui? Por que que essa questão, mas a Bíblia fala das mazelas, pra poder dizer o seguinte, primeiro, que todos nós podemos cometê-las, mas que temos como poder não cometê-las, e também, em havendo cometido, como poder tratá-las. Então, por que não colocar isso aí, é, dentro da questão da pregação e a máxima da reforma, que eu acho bem interessante, né? Que é a a a postura como eh do sacerdócio universal do crente, a gente tem que resgatar isso, a gente tem que deixar de hierarquizar as coisas e podemos entender que nós como pastores, eu como pastor, eu tenho uma função no corpo, que não é uma função de proeminência no corpo, é uma função dentro do corpo, que obedece um comando que da cabeça que é o senhor Jesus Cristo. Dentro desse aspecto aí, são dois ou três entendimentos diferentes, uma delas é que eh o sacerdote era o único que tinha acesso a Deus. Agora, todos nós temos acesso a Deus. Exatamente. O véu foi rasgado de cima pra baixo, pra dizer que quem rasgou foi o pai, rasgou o véu, então nós todos temos acesso a Deus, então essa é um é uma perspectiva. Essa outra que envolve a participação de todos, ela é muito importante, porque essa ideia da comunidade pastora é uma é a ideia de responsabilidade e vocês pastores sabem, nós estamos todos aqui no campo, no ministério e o o quanto algumas pessoas estão com dificuldade pra assumir compromissos. É mais fácil ter, ser um espectador do que ser um participante. O entendimento de muita gente hoje é deixa isso pra lá ou no México isso não. Porque são coisas tão complexas, porque se você vai, olha, eu vou vou entrar nesse assunto, é como um uma testemunha de um crime. Por que que as pessoas, por que que as pessoas, elas fogem? Por que que as pessoas fingem que não viram? Por que que tem gente que tava ali ao lado, viu tudo que aconteceu, chega a polícia e diz o que que você viu? Eu não vi nada. Não quero me envolver nessa, isso vai dar um trabalho pra vou ter que ir lá na delegacia, vou depor, alguém do outro lado pode ver, eu posso sofrer pressões e e de vez em quando aparecem uns mártires, são mártires. Pessoa diz o seguinte, olha eu vi, aconteceu isso, a pessoa tá vivendo sob a proteção do do estado, muda de nome, muda de lugar, a vida da pessoa muda completamente, mas ela está ali honrando aquilo que ela viu, não são muitos, são raros os casos. Agora, quando a gente fala sobre este aspecto, você tá falando de um cuidado espiritual, não é nenhuma coisa terrena que passa, você tá falando de uma coisa com dimensões eternas. Ah, deixa pra lá outro fala, pode ser, pode ser que Deus levante outro, Deus sabe o que faz, mas se você tem a responsabilidade de agir, é preciso agir e esta ação é uma ação direta com a pessoa. Ah, mas eu não sei como agir, você já ensinar isso aqui, procure o seu líder, o seu líder vai ensinar você a agir, mas não deixe de agir. Exatamente. Nós não podemos cruzar os braços e ver uma pessoa que tá indo abismo abaixo e dizer, eu não vi nada disso. Jardim, ainda tem uma questão que você colocou e eu ia mencionar também, a questão da testemunha. Se você vê o irmão, vou exagerar um pouquinho pra gente entender isso, se a gente vê o irmão, uma pessoa vê um irmão, é, cometendo um ato criminoso, ele é testemunha, ele não pode juridicamente, eu sou advogado, posso afirmar isso, ele não pode juridicamente terceirizar esse testemunho. A testemunha é a única que, se mentir, vai presa. O advogado pode mentir, o alaparto pode mentir, mas a testemunha não pode, tem que falar a verdade. Então, biblicamente, Jardim, se alguém vir o seu irmão pecar, essa pessoa tem um dever legal, legal, moral e espiritual de ir a ele como o irmão dizer, meu irmão, eu sou teu irmão, nós vamos pro céu juntos, eu vi você cometer esse ato ilícito e eu quero te ajudar. Não, ah, chegar, falou pra alguém, já virou fofoca. Se o pastor toma conhecimento e vai falar com a ovelha, já virou fofoca. Que vai que não seja isso. Então, o fundamento bíblico, Jardim, pra isso, pode não ser Mateus 18, mas com certeza é Gálatas 6. Porque aí, Paulo dá uma aula pra igreja dos Gálatas. Tem que fazer desta forma. Não existe maneira de você terceirizar o testemunho do que você viu. Você é uma testemunha ocular. Seja um crime, um ato criminoso, seja um pecado, pra Deus é o pecado. E aí, se você foge do ato, se você fala, não, eu não vou falar, eu, você viu, não falou, você é conivente. Ainda tem isso. Se você for uma, vamos lá, se você for um policial, uma autoridade, você tem um dever legal, né? Um dever legal de fazê-lo. Claro que a pessoa não tem o dever legal, mas tem o dever moral, tem o dever espiritual. No ato criminoso, ele também tem o dever legal. Jardim, só uma questão, eu acho que a gente precisa diferenciar algumas coisas. Relacionado à questão da igreja, o ato é diferente. A questão da testemunha, e a gente vê, o propósito da testemunha é que você acha a pessoa, pra que você possa punir a pessoa por aquele delito que ela cometeu, pra que ela não cometa delito novamente. Com relação à questão da igreja, o propósito da gente conversar com a pessoa, é no propósito da gente corrigir a pessoa, embora o Estado também tenha essa visão de tentar corrigir a pessoa, mas sabe que isso normalmente não acontece, as pessoas elas são punidas e vai, não tem isso, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, e aí a gente precisa tentar ajudar a pessoa a pessoa, pra que ela não cometa mais aquele, esse delito, né? E aí, como a gente vai tentar ajudar? Exatamente mostrar a pessoa que Deus a ama, trabalhar algumas questões na vida da pessoa que precisa ser trabalhada essa questão. E aí, como você disse muito bem, Jotar, que o ideal é exatamente essa questão pra evitar transtorno na igreja, de que você procure o líder e que o líder oriente com você o que deve fazer, eu acho que esse é um procedimento exatamente correto, eu acho que precisa ser um um procedimento normativo, né? Que você tenha essa questão, porque é caso contrário, eu vejo realmente uma anarquia dentro da questão da comunidade cristã. O reverendo José, ele trouxe-nos aqui uma uma perspectiva de que o pastor, ele não dá conta. Se a igreja for de trinta membros, é até possível. Aham. Se a igreja crescer um tiquim mais, se torna uma coisa absolutamente inviável. É claro que algumas pessoas dizem o seguinte, vocês pastores sabem disso, nós todos temos conhecimento disso. Ah, vocês disciplinam A, mas não disciplinam B. Porque B, é B maiúsculo, é Bzão, hein? É Bzão, aí com Bzão ninguém mexe. Pode ter até isso, eu até acredito que infelizmente algumas pessoas se dobram. Com certeza, cês sabem muito bem disso. Não são muitos, mas alguns se dobram. O ponto é, o ponto é, o que fazer? Tanto no texto de Mateus, quanto no texto de Gálatas, você vê a palavra irmão, nos dois casos. Nos dois casos. Irmão, tem irmão aí, irmão, lá em Gálatas, irmãos. Cê tem irmão nesse caso aí. Então, o próprio, qual é o próprio, como é que você lida com o seu irmão? Cê quer o mal dele? Não. Não. Cê quer o bem dele. Essa é a perspectiva, nós somos filhos do mesmo pai. O nosso pai nos ensinou a agir como? Agir assim, com amor, trazer pra perto. A ideia da da ovelha ajuda a gente, aprisco, abismo, dá essa ilustração, facilita a nossa visualização do que deve ser feito, o que que a gente pretende? Trazer a pessoa de volta. Aham. Mas há de fato pessoas que não tem essa habilidade, nós temos pessoas que são grossas. Exatamente. Nós temos pessoas que são muito duras, minha gente. É por isso que a Bíblia diz, você vai falar, falar em amor, falar até em suportar em amor, ou seja, o amor é, é pincelado o tempo inteiro, por quê? Porque quanto ao outro, nos falta amor. Falta. Quanto a nós, exigimos amor. Exatamente. Quanto ao outro, ah, meu amigo, é cajado puro, é agora pra, pra rolar mesmo, é pra pegar mesmo, porque esse fulano, entendeu? Ele merece e tal, e a pessoa começa e fala isso, fora esse negócio de falar com um, falar com outro, recata, então, veja bem, vejam, companheiros aqui ao vivo, os ouvintes, ouçam e quem tá assistindo pela internet, assista, não é? É isso mesmo, aconteceu com alguém, né? A pessoa descobriu, ela vai lá e conversa com esse alguém, fala com esse alguém, esse, se essa pessoa não se sentir preparada pra isso, preparada pra isso, deve ela buscar ajuda do líder e aí duas coisas podem acontecer, o líder pode orientar e essa pessoa faz. Exatamente. O líder pode dizer, ok, minha irmã, escreve aqui, vamos anotar que é isso aqui, que eu vou conversar, vou dizer que você me falou, não tem jeito, eu não posso chegar e dizer que foi um anjo que me falou. Apesar da irmã ser uma anja, mas eu não posso chegar e dizer isso aí, porque é uma mentira. Entendeu? Olha, irmão, Deus me revelou, me revelou através de quem? Deus não me revelou, revelou através da fulana? É uma revelação, mas aí é uma iluminação, né? Só uma questão aqui, é, quando eu fui levar o convite de casamento para a saudosa irmã Tabita, ó, no seminário Betel. Ah, bom, a do seminário. É, aí ela chegou, chegou, meu filho, aí tá bom, não, mas eu quero ler um texto bíblico com vocês. Ela leu Colossenses, capítulo três, exortando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoa, assim perdoai também. E aí a Bíblia vai falar que nós devemos nos exortar com, com salmos, então seria quase que como se fosse um canto gregoriano, né? Você falar em amor. Agora, a pessoa pode ter, não ter essa habilidade, não ter essa habilidade, não é não ter conhecimento técnico, é não ter a presença do Espírito Santo, que é doce, que é suave, que edifica. Agora, o fato aqui dessa ouvinte é agravante, sabe por quê? Porque é uma ouvinte que tá falando que ela viu o pai. Aí tem esse cuidado até que o irmão tá colocando, porque é uma filha que tá falando que a pessoa em questão é o pai dela. E isso me remete à questão de Noé. Quando Noé, no capítulo oito, constrói um altar, é o máximo do crente. O cara, né? Né? Desse besão aí. E no capítulo nove, Noé, enche a cara, se embriaga, fica nu. É o filho dele, Canaã, né? Can vem e vê a nudez e publica a nudez. Os dois filhos vêm e encobrem a nudez. Exatamente. Então vamos lá. E contam pro pai, né? É. Alguém contou pro pai. Então encobri a nudez, os filhos que fizeram, eles, eles concordaram? Não. Eles não concordaram. Mas fala de uma abordagem. O pecado foi de publicar. Pra pra essa ouvinte aqui, né? A questão merece um acompanhamento, muito embora ela, como filha, pode sim, em amor, chamar o pai e poder falar, pai, eu quero te dizer isso. Pergunta aos irmãos, a, a, eh, eu tô preocupado com a questão do temperamento, porque há pessoas que são mais duras, embora elas tenham o Espírito Santo de Deus. É. Ué, porque a pessoa é dura, ela não tem a expressão de Deus. Ela tem a expressão de Deus, entendeu? O J.R., é, a questão, é, só, só deixa eu, só terminar aqui, é, essa questão, a, a, por isso, é, é, quando eu falo da questão de líderes, eu não estou falando de pastor, né? E no caso líderes são pessoas que exercem liderança sobre outras, porque pra mim, o J.R., uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito como igreja e essas questões às vezes dificultam mais a gente, é, é o princípio de autoridade. Você busca alguém que tem autoridade sobre as pessoas, por exemplo, a, a, a filha, ela tem autoridade sobre o pai, embora a autoridade normal, o pai sobre a filha, mas ela tem autoridade, ela pode falar com o pai, mas existe determinadas pessoas que nós não temos autoridade, nós podemos até, de alguma forma, nos achar habilitados a falarmos com a pessoa, mas nesse caso não tem autoridade, não. Generoso. Generoso. J.R., preste atenção, nós, nós não podemos partir da premissa da, da, de uma avaliação do, do comportamento, da, do emocional. A gente tem que seguir a Bíblia, J.R., pelo amor de Deus, a gente seguir a Bíblia. A Bíblia não entra nesses detalhes, a Bíblia diz, se teu irmão pecar, vai a ele, pronto. Ah, se você não tem uma abordagem ideal, você também não pode chegar lá, mas saja o ego de uma pessoa que cometeu um ato ilícito, J.R. Então, a Bíblia não entra nesses detalhes, porque a Bíblia parte dos princípios de que, quando a gente vai, a gente já tem que ir com amor, já tem que ir realmente. Se a pessoa não foi, e é um outro departamento, mas a Bíblia não entra nesses meandros, a gente tá entrando num meandro que não nos compete. Como é que eu vou avaliar quem pode, quem não pode? Então, a Bíblia, se fosse entrar nesses meandros, a gente tinha que ter uma Bíblia, mas muito maior do que a gente tem hoje. Ou seja, a Bíblia diz o seguinte, vai a teu irmão e ponto. Agora, como é que a gente vai fazer uma abordagem? A gente sabe perfeitamente que não pode ser uma abordagem dura, 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 mas a gente não pode ser a Bíblia, pra achar que tem que se encaixar. Só pra ler o texto de Gálatas, pra gente entender, o texto de Gálatas, no capítulo seis, diz, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. A questão da restauração, J.R., ela não me diz que eu preciso ir de forma imediata à questão do meu irmão. É a questão da restauração, e se a gente observar, o texto ele coloca que está no plural. Só que tem restauração, quando tem reconhecimento. Não, deixa eu continuar. Olha só, a questão do texto, e Paulo coloca exatamente no final, que os Gálatas são insensatos, e Paulo faz um trato com relação à igreja de Gálatas, depois dele tecer toda a questão espiritual da igreja de Gálatas, depois dele falar do fruto do espírito no capítulo cinco, ele vai e trabalha essa questão da igreja, ou seja, olha, vocês, irmãos, que estão espiritual, agora vocês podem, então, há um preparo de Paulo para a igreja, para que ele possa falar isso, por isso que ele coloca no último capítulo, não coloca no primeiro, porque todos os outros capítulos, ele vem preparando a igreja, para que a igreja chegue a esse momento, e que ela tome a decisão. Me parece que nós estamos aqui totalmente de acordo, que deve ser dito, é o que a Bíblia diz. Exatamente. Aliás, o texto de Mateus, para ser bem claro, se teu irmão pecar e está entre colchetes, o contra a ti, a gente sabe aqui, que entre colchetes, não está nos manuscritos mais antigos, mas está aí. Exatamente. Ele não foi inventado. Quer dizer, ele não está nos mais antigos, mas não quer dizer que ele não esteja dentro da perspectiva que foi ali apontada. Aliás, o contexto vai nos levar exatamente para essa linha. Exatamente. Quando você fala de Gálatas, você tem aqui, eh, o espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado, diz de levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, ainda diz porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Exatamente. Em todas essas esferas, está absolutamente claro que tem que ser dito. É claro, não tem que ser dito. E em todas essas esferas está dito como deve ser dito. Tanto é que no texto de Mateus, se a pessoa não ouvir, leva mais alguém, leva mais alguém, ou seja, porque é necessário que você tenha mais alguém, e se não resolver esse assunto, na perspectiva de Mateus, dezoito, leva a autoridade, leva a igreja. Exatamente, esse é o e aí pra aí, acho que aí talvez não tenha muito acordo, mas em alguns comentadores dizem que a perspectiva do texto aponta para a figura do Sinédrio, que era uma espécie de um conselho, de uma, de uma, de uma administração, ou seja, de uma liderança. Uhum. Que vai trabalhar o assunto e não uma exposição pública, mas esse é um outro termo. Em Gálatas, especificamente, a a expressão na edição revista é atualizada, que é que eu tenho aqui, ela fala sobre brandura. Então, ela me diz como. Agora, se uma pessoa não for branda, eu preciso dizer pra ela, se é branda, sim. Aquela pessoa não é branda, aquela pessoa é um cavalo. Aquela pessoa, aquela pessoa, seguinte, aquele camarada, quando ele tá leve, ele põe a patinha de elefante em cima. Então, tem pessoas e tem meus irmãos, nós temos que ter consciência disso, qualquer pessoa que aborde a outra, tem que abordar com espírito de brandura. Agora, se aquela irmã ou aquele irmão, ele não é brando na sua abordagem, tá contrariando a Bíblia e eu tenho obrigação de ensiná-lo a agir com brandura e não com grosseria, porque é isso que a Bíblia diz, é isso, isso tá no texto, isso tá exatamente o que, então, então a abordagem aqui dos irmãos, a maneira de falar, é fundamental explicar, porque a maneira de falar qual é? A brandura. Exatamente. Não é pra brandar, não é para amenizar, não é pra passar a mão, não, isso é um pecadinho, rapaz, fica tranquilo, não, a brandura é outra coisa, é outra coisa, a maneira como se aborda um assunto para restauração. Natan é o melhor exemplo disso. Exatamente. Jotar, é só uma questão assim, me vem à mente, uma ilustração, o cirurgião, ele tem que chegar lá no tumor, no câncer, ele tem que ser preciso, tem que ter mão segura, ele tem que ser brando, né? Ele não pode ser agitado, nervoso, tem que ser isso, então é essa brandura pra poder abordar cirurgicamente o problema. Observamos aqui. Olha que coisa interessante, que o texto de Mateus de hoje é exatamente ali que Jesus está, olha só, e onde estiverem dois ou três, eu estarei presente. As pessoas atribuem isso aos cultos, mas não tem nada a ver com culto, é nessa realidade que Jesus se faz presente. Pra você ver a importância de uma pessoa, quando vai falar a outra, o próprio Jesus se posiciona, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali. É nesse texto, é nesse contexto, melhor dizendo, que Jesus se faz presente. Essa reflexão muito importante, muito rica, né? Os ouvintes observaram aqui, nós fomos pra vários textos bíblicos, as abordagens, as experiências, todo mundo trabalhando na perspectiva de cooperar com este assunto que é fundamental. Nós precisamos produzir cura na vida uns dos outros, cooperar pra isso, abençoar a vida, não tem ninguém perfeito, não se julgo superior a ninguém, não se meça a partir dos outros, é o Espírito Santo quem age dentro de nós, ele que nos convence do nosso pecado, nós somos todos pecadores e carecemos dessa graça, dessa glória, dessa benção de Deus sobre a nossa vida. Daí a necessidade de pastorearmos uns aos outros com amor e com muito carinho. na noventa e três FM. J. R. Vaz e o debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Quando alguém que você ama está em pecado, geralmente você chama atenção ou se cala, a gente encerra com oitenta e cinco por cento dos ouvintes afirmando que chamam a atenção. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente no programa de hoje, agradecendo aqui a presença do pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel de São Gonçalo, Deus abençoe meu irmãozão. Obrigado J. Té por estarmos juntos mais uma vez, queria mandar um alô lá pra minha esposa e também pra Assembleia de Deus Betel e hoje estaremos juntos lá às dezenove e trinta horas em nome de Jesus. Reverendo José Magalhães Furtado, leva um abraço também pra Igreja Metodista de Vista Alegre. Que alegria ter estado aqui e convidando aos ouvintes que tiverem agenda para no próximo domingo estarem na São Félix quatro três três onde a Igreja Metodista vai estar completando cinquenta e cinco anos. Parabéns. Deus abençoe a todos. Parabéns a Igreja, parabéns ao senhor. Deus abençoe. Pastor Ailton Desidério, um abraço pra primeira Igreja Batista no Lins. J. R., um abração pra você, Marcela, irmãos, amigos e aqui um beijo, J. R. pra minha filha que vai casar nessa semana. Olha, e essa semana agora é? O pai da noiva. Ah, meu Deus. A minha filha, beijo, Tiago, que é o noivo, beijo, não é fácil não. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu já tive essa experiência, J. R. R. Pelo amor de Deus, hein? J. R., já tive essa experiência há um ano. Eu sei. Ah, difícil, né, Edson? É difícil. Eberto Edson, muito obrigado, leva um abraço pra Igreja Presbiteriana e Maria da Graça. É, J. R., eu que agradeço de estar aqui e eu gostaria de mandar um abraço especial pra Lívia, né? Uma pessoa especial que hoje nós estaremos reunidos na casa dela. Lívia, Deus abençoe a sua vida, gostaria de mandar um abraço pra minha querida esposa, convidar a todos pra estarem conosco no próximo dia doze de setembro, quando o Presbitério de Guanabara estará reunido, completando sessenta e quatro anos de organização na Igreja Presbiteriana de Riachuelo, né? Rua Figueira de Lima, número quarenta. Você é convidado a estar lá conosco. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação e estando aqui ao nosso lado, sempre muito bom nós estarmos juntos aqui na noventa e três Efebio. Nós temos observado recentemente aí muitas notas difíceis, né? Dia nove de julho, os meios de comunicação de todo o país anunciaram a maior taxa de desemprego desde dois mil e doze, né? Ah, ontem mesmo quando o governo anunciou o seu orçamento, já anunciou com um rombo gigantesco, a taxa está em oito vírgula um por cento de desemprego, que significa mais de oito milhões de brasileiros desempregados em todo o país. Toda igreja tem desempregado, todas as igrejas têm desempregado, não tem igreja aí que vai dizer aqui não tem desempregado, porque é um é um surto, meu Deus do céu, é gente demais pra vaga de menos, então eu queria convidar você, ouvinte amada, a orar e buscarmos a Deus e clamarmos ao senhor em relação a esse tópico, a esse assunto de maneira muito especial, vou pedir o pastor generoso pra orar conosco e durante todo esse mês de setembro ao meio-dia como estamos agora, nós iremos orar juntos pelo nosso país e nós temos orado aqui pelo tema do dia, nós temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados pela igreja e vamos nesse mês também, vamos orar pelo nosso país, segunda crônica sete, há uma abordagem bíblica, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, diz o verso três, é o quatorze que é mais conhecido em diante, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra, de hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atento às orações que serão realizadas nesse lugar. Durante esse mês nós estamos com essa campanha de oração, hashtag eu amo o Brasil, hashtag eu oro pelo Brasil e é muito importante que todos nós possamos nos unir em prol desse nosso país tão mundo e que depende muito da oração do povo de Deus. Vamos orar. Pai querido entramos na tua doce presença por Cristo Jesus para interceder meu pai em favor de todos aqueles nossos queridos ouvintes que estão com alguma dificuldade, que o teu Espírito Santo possa orientá-los, ajudá-los e eles possam vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Oramos também pela nossa nação, por esse Brasil. Pedimos que a tua boa mão seja estendida sobre esta nação, que dê sabedoria aos nossos dirigentes, que o senhor possa reprimir todo o mal, toda a influência do inimigo para a destruição da unidade desta nação, que o senhor possa abençoar profundamente o governo desta nação para que ele tenha sabedoria e possa crer que só o senhor pode salvar no momento difícil da crise, o senhor tem poder para fazer chover sobre esta terra para que possamos plantar e colher. Venha abençoar, venha perdoar os nossos pecados, perdoa o pecado desta nação, assim como fez Daniel pedindo pela nação, nós pedimos pela nação brasileira. Abençoa todos os nossos dirigentes, aos nossos governantes, dá sabedoria a todos, tenha compaixão de nós, porque nós dependemos de ti e sem ti nada podemos fazer. Por isso nós oramos, te agradecemos no precioso e glorioso o nome de Jesus que vive reina para sempre. Amém. gente que compra e que vende a moral da nossa nação. Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três. Brasil, olha pra cima. 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 O que é isso?